Enfim, ontem a Carol começou com uma febre e de intervalos de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, essa noite foi horrível. Eu acho que é o Titi, porque ela reclama muito, ela se bate, ela não quer mamar, no meio da noite é um nianai, nianai. Eu tô pensando que é isso. Hoje é domingo e eu vou ter que levar ela no meio médio depois, porque não dá pra ficar outra noite. Agora é domingo, só que terça-feira é feriado. Então a probabilidade de dar todos os consultores fazer uma feridão é muito grande, inclusive a pediatra dela. Então é isso, né? Dormimos mega mal e agora eu vou dar uma organizada nessa casa, porque tá tudo uma bagunça. Tem muita roupa suja, roupa pra dobrar, já botei roupa pra lavar e vou dobrar as roupas agora. E é isso aí. Olha aí, ó, quase na metade já. Bora lá. Quem encordou, bebê? Eu vim correndo porque eu tava morrendo de medo dela cair da cama. O que que houve? O berço dela tá aqui, né? Mas como ela tava mamando... Vem, meu amor, minha tirica. Vem, mamãe, vem. Ai, meu Deus. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, gente. Uma carinha de chão desse bebê. Talvez se eu colocasse ela no berço, ela até dormiria mais uns como ela tava na cama. Eu não vou botar... Meu bebê careca. Tão gostosinho. Cadê a Lícia, Titi? Vixe, Titi. Vamos ver. O que que é que vocês estão brigando aí? A bebê disse que vai me dar um pau. O que que é, Beatriz? Mãe, 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 aí. Mãe, mãe, aí. Por que que você não tá deixando ela brincar, Lícia? Eu tô deixando, mas ela me arrumou as coisas. Eu não queria juntar. Tá, em primeiro lugar, tu junta essa vassoura. Em segundo lugar, ou vocês brinquem juntas, ou as duas vão dormir, porque as duas estão cansadas. O que que vocês querem? Mãe, eu não sei. Eu tô deixando a Titi. Então fica com a Carol aqui dentro e deixa a Lícia brincar quieta. Só que olha aqui, Lícia, eu não quero saber das duas brigando, entendeu? Mãe, nada. Não tá aqui, Tati. Tu tá, tipo, descalço? A Lícia tirou o tênis dela lá de dentro? Não. Tá, Bibi, para. Vamos tomar banho. Vocês duas vão ter que tomar banho também. Claro, Beatriz. Acha o teu sapato que deve estar dentro da casinha. Deve estar ali, sim. Olha, a previsão tá embaixo da barraca. Então... Já falou com a mana? A Titi e Carol. Coisas que as filhas trazem pra casinha. Olhem só. Aqui agora eu praticamente terminei. Aqui tem umas coisas que mais cabide. Então os brinquedos, a jaqueta de desenho que eu tenho que guardar. Ali tá a Bibi e a Carol olhando o desenho. A Lícia tomando banho. E olhem aqui o que já tem de roupa suja. Gente, eu falava na maquinada. Já tem roupa na cesta. Isso aqui tudo é suja de novo. Ô, Deus. Sou eu de novo. Fazer isso aí, né? Gente, agora eu vou dar uma dica maravilhosa. Olhem aqui. Ela não é publicidade nem propaganda. Enfim, não é publicidade nem nada, mas eu tiro todo o encardido da roupa da Carol com comida aí no chão com esse sabão aqui da Vênix, ó. Ele custa 5 reais. Ele dura mais de um mês aqui. Eu uso ele direto. Como é que eu faço? Olhem o vídeo. Eu pego a roupa encardida então, molho no balde, passo o sabão, só passo onde é que tá sujo, deixo de molho 3, 4 horas e depois jogo junto na máquina junto com as outras coisas. E gente, olhem, além desse índice aí que vocês estão vendo agora, olhem o depois agora. Olhem esse depois aqui desse tip top branco, gente. Olha aqui. Novo. Ficou assim, ó, zerado. E não sei vocês, mas os tip tops, eles ficam... Olha esse aqui, ó. Lembra que tava sujo de moranga? Coisa linda. Essa meia calça aqui, ó, que ficou bem clarinha, ó. E essa blusa aqui que tava toda manchada de alguma coisa que eu não sabia o que que era. Na verdade ela tá manchada ainda da casinha, quando esse aqui, ó, pintou. Mas olhem aqui, a brancura aqui ficou aí que legal. Então usem que vale muito a pena e não se esfregar. É só molhar, passar no local, deixar de molho e depois joga na máquina igual. Às vezes quando eu não tenho tempo eu só passo e jogo na máquina, que a própria máquina faz. Olha aqui, número um, já tomou banha. E aí, Alice, tá cheirosa ou não tá? Tá, né? Coisa boa. Olha a bagunça dessa mesa, né, Alice? E essa bagunça? Gente, olha aqui, eu querendo arrumar a casa e me tomar banho, mas não vai dar. Deixa eu chegar a Carol, vem, meu amor, vem. Tadinha. Oi, gente. Então, almocei aqui no meu sogro e na minha sogra agora. Deixei as gurias com eles e vou levar a Carol na Unimed. No fim, eu nem consegui gravar o resto, porque a Carol tava chorando, mas enfim consegui tomar um banho. E dei uma organizada na casa e agora vamos ver o que que vai ser do Unimed. Tchau! 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 Bom, gente, estamos saindo aqui do Unimed agora. Eu até parei e comprei um McFlurry pra mim ali do Mc, porque a Carol está com dor de garganta, não é ouvido nem nada. Tudo que ela tem é dor de garganta e é uma gripona. Daí a pediatra até pediu pra eu levá-la pra uma avaliação daqui a dois dias, por causa o pulmão comece a chear a otite. Mas enfim, lavar bastante o nariz. E é isso, né? O que é isso? O que é isso? Música E aí, Bibi? E aí, Bibi, dá tchau? Gostou? Gostou, Bibi, dá um sorriso. Bibi, vem pra cá. Não, Bibi, mas tu vem. E aí, Bibi? Vou fechar. Turquinho, ó. Meu Deus.